Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a 37.600 dólares. Bitcoin que não consegue passar das ordens gigantescas de instituições e tem forte queda, rompendo para baixo o padrão dos últimos dias. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização desse Price Action, te mostrando o que eu espero para os próximos dias e horas e qual a minha estratégia no momento. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar, um recado rápido para vocês. Estou muito feliz em anunciar que na semana que vem teremos o lançamento da oitava turma do projeto do Zero Trader e também da nova turma do Centro Mental Expert. Então, semana que vem vai ter live, vai ter promoção, vai ser tudo o que vocês gostam, tá? E até lá eu vou explicar para vocês direitinho como que vai funcionar esse nosso lançamento. Hoje, o nosso objetivo vai ser falar com vocês um pouquinho aqui desse rompimento para baixo que o Bitcoin teve no curto prazo aqui e dessa falta de força que a gente está demonstrando. Mesmo com o S&P 500 subindo, o Bitcoin está caindo. Vamos discutir um pouquinho sobre isso e falar com vocês até onde essa queda pode ir. Também vamos atualizar os nossos indicadores de sentimento aqui, como, por exemplo, os indicadores de Price Action. Onde as instituições estão agora? O que o nosso Long Short Rater está fazendo? Está piorando, né? E também um pouco sobre o Trading Light e onde estão tentando segurar o mercado nesse momento aqui, tá? Vamos discutir um pouquinho sobre tudo isso. Então vamos lá, investidores. Vamos começar no 4 Horas relembrando o óbvio para vocês. A gente não saiu de uma tendência de baixa, né? Eu sei que muitas pessoas estavam traçando esta linha de tendência, falando que o Bitcoin ia romper. Mas vocês concordam que enquanto a gente não demonstra força, enquanto a gente não rompe, a gente não pode apostar que vai acontecer. Por quê? Porque a gente estaria apostando numa tendência de baixa, tá bom? Então enquanto a gente não reverte essa tendência de baixa, você não pode apostar que o preço vai subir, né? Isso é a base da análise técnica. E é muito importante a gente lembrar que a gente continua nessa tendência de baixa. E agora fica ainda mais claro que para a gente sair dela, a gente vai ter que romper não somente esses topos dos 39 mil dólares, mas pelo menos ali a região onde tem muitas ordens até os 40, tá bom? Se romper isso aqui, a gente vai voltar a discutir. Vamos falar de outras resistências depois, obviamente. Mas o primeiro passo para sair dessa tendência de baixa é o rompimento dos 40 mil dólares. Até lá, a gente continua numa tendência de baixa muito clara, na verdade simplesmente formando um padrão de continuação da baixa que a gente está desenhando já há basicamente uma semana esse padrão, né? Então o que acontece aqui? Na minha visão, a gente precisa segurar até esses fundos uns 36 mil e 500 dólares. Se a gente forma esse pivô abaixo desses fundos importantes, nos 36 mil e 500, a gente não vai ter muita coisa para segurar a gente até novas mínimas, tá bom? Ou pelo menos um teste da região ali mais próxima do fundo dos 33 mil dólares. Então essa é a região que eu não quero ver o Bitcoin perdendo, tá bom? Assim como os 39, 40 é a região que eu quero ver ele rompendo para cima. Abaixando o tempo gráfico aqui e indo para uma hora, a gente pode ver que a gente consolidou por muito tempo nessa nossa região, alguns dias bem chatos, né? A gente tentou por algumas vezes romper a região ali dos 39, dos 40 mil dólares, mas a gente não conseguiu justamente porque a gente tinha muita ordem de instituição acima, né? E a gente vai discutir um pouquinho sobre como que a gente faz para a gente tomar as nossas decisões, né? Afinal, são tantos fatores, análise técnica, análise de sentimento, long-forth-weight-to, são tantos fatores, então como que a gente faz para tomar a decisão, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas enfim, na minha visão, a gente não conseguiu romper justamente por causa dessas ordens muito grandes e agora a gente está rompendo para baixo justamente porque a gente não tinha muita ordem segurando o preço aqui, como vocês podem ver a diferença entre as ordens vendedoras e compradoras, né? O ideal seria realmente que a gente tivesse feito esse rompimento aqui e entrado no reteste, como isso não aconteceu realmente e não é bom para o Bitcoin, a gente está vendo esse rompimento para baixo aqui de uma maneira contundente agora, tá bom? Inclusive com muito volume, tá bom? Um volume similar ao volume que a gente deixou nesse topo aqui. Então a situação não me parece bonita para o Bitcoin, inclusive a gente pode até ver ele retestando aqui nas próximas horas, mas não vai ser tarefa fácil a gente romper com tudo isso aqui para cima. Por quê? Porque esses vários dias que a gente ficou brigando nessa região, acabaram por criar uma região de intensa resistência no momento. Agora vai ter muita gente presa aqui, como vocês podem ver, é o ponto onde tem mais pessoas presas desde a nossa queda lá dos 42 mil dólares. Não tem nenhum ponto com tanta gente presa igual essa região aqui acima dos 38 agora, tá? Então vai ser uma região complicada, é uma região aí que eu enxergo que o preço terá dificuldade para ultrapassá-la, tá bom? Se ultrapassar aqui, pode ser o fôlego que a gente precisa para retomar uma tendência de alta. Até porque eu não sei se essas instituições vão manter essas ordens aqui, né? Já rompeu para baixo. Será que elas vão abaixar essas ordens? Não sabemos ainda. A gente vai ter que acompanhar aí nas próximas horas. Mas eu imagino que se o preço fizer isso aqui, essas ordens talvez saiam daqui, tá bom? Porque seria uma demonstração de força muito forte, tá? Então, atenção também a esse curto prazo, tá? Pegando aqui no 15 minutos. Essa região de resistência, até... A gente poderia colocar até os 38, 600 aqui, mas de maneira mais conservadora até os 39. Então, é um ponto psicológico importante na minha visão. Tranquilo? Continuando aqui, abaixando, indo para uma hora de novo, a gente pode ver que a gente acaba que tem esse suporte aqui, até os 37.500 dólares que a gente está testando nesse momento, e depois só mais próximo ali dos 37, tá bom? Então, eu acho que sim, a gente pode ter algumas acumulações no Bitcoin aqui, mas deixa que sejam acumulações não tão grandes. Por quê? Porque a gente está contra a tendência neste momento, tá bom? Então, quando a gente se expõe muito ao mercado, a gente ou quer que o preço esteja exageradamente esticado para baixo, com muitas liquidações, com muitas pessoas perdendo, ou a gente quer se expor a uma tendência de alta, tá? Não é o caso aqui no momento. Nesse momento, a gente está numa tendência de baixa, tentando romper o padrão para baixo. Então, de duas, uma. Ou você se expõe bem pouquinho, ou você coloca stops, tá bom? Eu acho que um bom stop seria além dessa região dos 36.500 dólares, porque se perder aqui, a gente tende a continuar a tendência de baixa. Tranquilo? Mas vamos lá. Continuando, então, e falando um pouco agora sobre os nossos indicadores de sentimento, né? E o nosso long short ratio que falhou nessa perspectiva de rompimento para cima que a gente tinha, né? E aqui a gente precisa destacar alguns pontos. Nenhum indicador, repito, nenhum indicador pode ser utilizado sozinho para tomada de decisão, tá bom? Se você tiver um milagroso aí, me fala, mas... Com via de regra, a gente tem as probabilidades do nosso lado quando a gente tem um conjunto de indicadores muito bons, tá? Então, nas nossas estratégias, normalmente, a gente usa quatro, cinco indicadores para dar as probabilidades para a gente, né? E no vídeo de ontem, e durante essa semana, a gente falou que sim, a gente poderia ter esse rompimento para cima. Mas por que a gente não estava em long? Por que a gente não estava muito exposto? Porque a gente nunca se expõe contra as grandes instituições. Então, um dos pontos que eu uso no meu trade system para entrar ou para sair é as instituições. Então, se eu tinha muita ordem de instituição acima aqui, por que eu vou estar comprando contra elas? Por que eu vou estar acreditando que vai romper, sendo que elas normalmente conseguem fazer o que elas querem, né? Ou seja, se elas estão colocando ordem acima, dificilmente o preço vai passar. Se elas estão colocando ordem abaixo, dificilmente o preço vai passar, tá bom? Então, lembra, um indicador não vai te dar milagre e um indicador não vai te dar acertos em todos os momentos, né? O long short rate, para mim, é um dos melhores indicadores em vários momentos. Ele, sim, denota muito bem que o preço vai continuar subindo, como, por exemplo, foi quando a gente conseguiu ir até os 39 mil dólares, né? Quando a gente veio aqui, o long short rate foi para baixo de 1. Enfim, ele, em muitos momentos, vai dar certo. Mas se você usar só ele, cara, sem um trade system, sem uma estratégia, sem confluência de indicadores, você vai acabar se dando mal, tá bom? E pior do que isso, você pode acabar colocando a culpa no indicador do movimento do mercado. E lembra, o mercado é pura probabilidade, tá? E nenhum indicador vai prever o futuro. Lembre-se disso, tá? Então, nesse momento, o que a gente começa a ver? A gente começa a ver muita liquidação e muita venda a mercado. Então, Pablo, você está comprando? Sim, eu estou comprando. Mas, como eu disse para vocês, essa exposição que eu estou fazendo não pode ser uma exposição muito grande por causa da nossa tendência e por causa desse rompimento muito feio que a gente teve, tá bom? Mas, à medida que a gente for caindo aqui e liquidando mais, eu vou, sim, me expondo mais ao mercado, porque essa é a minha estratégia. Assim como a gente distribuiu quando a gente foi nos 39, muita gente comprou ao mercado, tá bom? Então, a estratégia é assim, né? Normalmente, quando vai estar todo mundo agora falando para vender, a gente começa a acumular, tá bom? Mas, ou você vai dar essa acumulação de maneira responsável, ou você coloca o stop ali nos 36, 500, 36, tá bom? Porque a situação pode piorar muito, principalmente se a gente vê um S&P 500 caindo, tá? Porque o Bitcoin fez esse movimento fraco aí com o S&P 500 subindo, tá? Então, vamos falar um pouquinho do S&P 500 aqui. O S&P 500 abriu com um gap de alta, tá bom? Ele está caindo desde a abertura, digamos assim, mas o que a gente vê nesse momento é um S&P subindo 0,17% e o Bitcoin caindo aí 2,80, né? Eu acho que no vídeo de ontem a gente também falou um pouco sobre o motivo da gente acreditar que o Bitcoin não está conseguindo acompanhar o S&P 500 nas altas, né? Isso aí tem muito a ver com a aversão ao risco, turma. A gente pode estar num final de ciclo lá nos Estados Unidos, a gente pode estar num estouro de bolha. Os mais alarmistas até falam nisso. E ativos mais arriscados, como o próprio Bitcoin, as altcoins, devem sofrer mais nesse ambiente. Então, a gente não pode, de maneira alguma, ficar chateado com o Bitcoin que, basicamente, ele está caindo agora, né? A correlação do Bitcoin agora. Basicamente, é só quando o S&P 500 cai, né? E fala, o Bitcoin falhou, o Bitcoin não está dando certo, o Bitcoin já era, isso não tem nada a ver, tá? Porque quando a gente estava subindo aqui, foi dos 3 mil dólares para os 60 mil dólares, 65 mil dólares, eu não vi ninguém reclamando que o Bitcoin estava correlacionado ao S&P e subia muito mais do que o S&P. Então, a gente precisa entender o momento do ciclo que a gente está, né? Aqui era um momento onde os governos estavam imprimindo sem parar. A inflação é transitória, né, Biden? Biden não, desculpe, Paul. A inflação é transitória. E agora, nesse momento, a gente está num período de afrouxamento, né? A gente está num período onde eles estão pegando mais pesado aí com a inflação, estão tirando esse tanto de dinheiro que eles distribuíram, né? Então, está chegando menos grana, não só para as pessoas, mas também para todo o mercado, né? Estão parando as compras de ativos. Então, numa boa, eu acho que a gente precisa entender a diferença dos momentos e não culpar o Bitcoin por ser o que ele é, que é um ativo de risco, é um ativo extremamente volátil. Tranquilo? Então, lembra, se a gente ver muitos aumentos nas taxas de juros lá nos Estados Unidos, provavelmente a gente vai ver o Bitcoin sofrendo, tá? Igual a gente viu ele performando muito bem quando todos os bancos centrais do mundo estavam fechando os olhos para os problemas e imprimindo dinheiro sem parar. Tranquilo, investidores? Caras, então é isso, tá? Para finalizar aqui, vamos falar um pouquinho sobre os nossos indicadores aqui das sardinhas que deram uma piorada, tá bom? Mas, na minha visão, não é algo tão preocupante assim. Vamos lá. O nosso long short ratio aqui está subindo, tá? Ele chegou a quase 0,7 e nesse momento está em 1,05. Mesmo assim, é um patamar historicamente baixo, tá bom? É um patamar que não me deixa muito preocupado aqui. Por exemplo, vai acontecer um apocalipse. A probabilidade disso é baixa por causa desse nosso indicador, tá bom? Outra coisa que a gente pode destacar é que esse aumento aqui não está sendo feito com um grande aumento no Open Interest. Então, na minha visão, não preocupa tanto, mas, sem dúvidas, esses indicadores denotam mais risco do que ontem, tá bom? Ao mesmo tempo que esses aqui denotam risco, esses dois, long short ratio e CVD, esses aqui denotam oportunidade, né? Então, o mercado é isso, né? Você tem que ter indicadores que vão te denotar risco e tem indicadores que vão te denotar oportunidade. E muitos vão fazer as duas coisas, né? Mas, para você conseguir ganhar de maneira consistente, você nunca pode depender só de um indicador. Então, nas três estratégias que a gente usa mais no dia a dia, que são Hunter, Surf Center e Breakout Pro, todas elas são formadas de um conjunto de indicadores, tá bom? Não é tipo assim, ah, o long short ratio está 0,7, deixa eu dar win aqui no Bitcoin. Ele está 6, deixa eu vender tudo. Não é assim, cara. Você precisa de uma estratégia que vai te dar as probabilidades. E ela necessariamente vai ter uma confluência de indicadores, né? É o que eu falo com vocês. Só um RSI não vai te dar boas entradas, só uma média não vai te dar boas entradas e só um long short ratio, que para mim é o indicador mais poderoso do mercado. Um, dois, dois, o volume seja mais. Só um long short ratio não vai te dar também boas entradas. Tranquilo? Então, toma cuidado com isso e na semana que vem, nas lives a gente vai dedicar um dia para falar de estratégia, tá bom? Tanto no Bitcoin quanto nas altcoins. Beleza, investidores? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixe aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Um forte abraço e até mais à noite aí, dependendo da variação do preço, a gente aparece de tarde, mas antes das nove tem vídeo, tá? Inclusive, desculpe o atraso de hoje porque a gente estava no live trading, né? O Bom Dia Mercado hoje durou muito mais, né? Que é a live que a gente faz com os alunos todos os dias. Então, um forte abraço e até mais tarde. e até mais tarde.